Hi, Pipoquinhas! Como vocês estão? Mais um vídeo pro canal. E o vídeo de hoje, né, amor? É um vídeo muito especial, gente. Ganhamos uma penteadeira! E sério, era um presente que... Na verdade, assim, eu vou contar aqui um spoiler, uma fofoca pra vocês. Amor, não tava dando nada, hein? Não, não tava mesmo, não, gente. Vou contar. Era mais uma coisa que amor queria, né, vida? Só que hoje acabou eu tão usando também, gente. Meu Deus do céu, e muito. E muito, amor. Amou demais. Amei. Mas eu vou mostrar pra vocês. Mas antes de tudo... Se inscreve no nosso canal. Deixa seu like. E ativa o sininho de notificação para não perder... Nada! E bora pro vídeo! E bora com a gente pra essa tour pra vocês verem tudinho dessa penteadeira incrível! Que graças a Deus veio pré-montada, gente. Porque se não tivesse pré-montada, a gente tava, ó... Lascada. Lascada, literalmente. Gente, já chegou aqui a penteadeira de Mô. A Davidinha nem tava ansiosa. Meu Deus do céu. Demais, meu Deus do céu. A ansiedade era pra ter chegado na segunda-feira. Chegou agora no sábado. Essa mulher dormiu pensando nessa penteadeira todos os dias. Desde o momento que ela ganhou. Meu Deus do céu. Tô muito feliz. Olha isso. Tá difícil aí, Mô? Você quer ajuda? Não consigo. Hoje vai ter que ir na rua pra comprar a lâmpada vida. Ai, Jesus. Olha, olha. A ansiedade da gata. Oh, meu Deus do céu. Parece um fogão de costas. Ai, tá tudo junto. Gente, ela vem assim, ó. Bem embalada. Aí vem os pedacinhos aqui. Tem essa proteção aí também. O banquinho é talinho. A gente vai tirar agora pra... Pra arrumar. Gente, veio também os vidros aqui de cima. A gente tá limpando. Pra colocar aqui. Aí vem dois desse tamanho. E deixo. Aí depois a gente coloca esse pegador. Ela tem... Eu pedi pra pôr esse negocinho aqui. Esqueci o nome desse negócio, gente. Como que é o nome, amor? Eu não sei. Com corrediça. Com corrediça. Pra daí ficar melhor pra... Pra deslizar. Assim, ó. Gente, ele vem com esse... Bocal. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí ele... Colocar as lâmpadas. Deixa eu colocar as lâmpadas. Abre aqui, Vida, pra eu mostrar como que é. Ele abre aqui a entrada. E essa parte aqui, ó, gente. Coloca na frente pra rosquear. Isso. Aí vai encaixar ali. E aí vai rosquear ali na frente. Pra colocar as lâmpadas. Mostra ali, amor. Vou mostrar. Ela se encaixa ali. Rosqueio. E aí... Prontinho. Aí só... Aí só colocar a lâmpada. Deixar ela aqui nesse cantinho. Só que a gente não vai colocar em cima da mesinha. Em cima da penteadeira o espelho. A gente vai colocar na parede o espelho. Então... A gente tá aqui... Olha isso aqui. Olha a situação. Por quê? Porque a gente decidiu colocar o espelho na parede. Porque se colocasse aqui, gente, como ela não é tão grande, ia pegar toda essa parte aqui, ó. Tá vendo? O espelho ia ficar aqui em cima e ia pegar toda essa parte. Aí a gente decidiu furar a parede e deixar pendurado o espelho da penteadeira. E aí tá essa sujeira todinha aqui. Agora a gente vai parafusar aqui todos esses pontos aqui. E depois a gente vai limpar tudo, né? Olha a bagunça. Olha isso aqui, gente. Cheio de bagunça. O próximo passo agora que é parafusar e colocar o espelho. E limpar tudo isso aqui. Mozinho tá aqui, ó. No processo, né, amor? Aham. Hoje é ela, né? Hoje sou eu. Olha. Eita, eita, que potência. A gente tem umas quatro lâmpadas por enquanto. Ela vem oito. Por que a gente comprou quatro? Porque a gente foi procurar para ver se achava amarela. Para colocar uma LED amarela. Daí ficava uma LED amarela e uma branca. LED amarela e uma branca. Para ficar mais natural a cor. A gente pegou essa aqui de quatro watts. Acho que é assim. Quatro. Quatro watts. Quatro watts. Essa é de quatro watts, que é mais fraquinha. E na medida dela era até sete. Então a gente preferiu colocar de quatro para não... Eita. Colocar de quatro. Colocar essa, entendeu? Para não ficar tão forte. Acende, amor. Eita, pega. Gente, a gente está com a nossa luz apagada. E só com quatro lâmpadas. Caraca. Imagina quando eu colocar todas, então. Que linda. Amei. 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 Eu veio com esse pegador aqui, ó. De florzinha. Só que eu achei ele muito comprido aqui, ó. E é um material de gesso. Então eu vou trocar depois. Agora está colocando um aqui, ó. Ele é fofinho. Mas eu vou trocar por um de cristal. De... Um transparente. Aí assim que eu colocar, eu mostro para vocês também. Mas ele tem todos os pegadores. Todos os puxadores aqui, ó. Só achei muito comprido, realmente muito comprido, o... Parafuso. O parafuso. Só achei muito comprido o parafuso. Ó, como que ele fica aqui dentro. Ele fica muito comprido. Então é perigoso... É perigoso machucar a mão, alguma coisa assim, ó. Está vendo? E sem contar que também tira o espaço aqui. Mas ele é muito fofinho. Já colocamos os puxadores. Ficou fofinho, né, gente? Ficou fofinho, né? Aí, ó. Aqui em cima é vidro. Deixa eu acender aqui. Que daí não fica coisa. Aqui em cima é vidro, gente. Todos vêm com vidrinho, ó. E as três primeiras gavetinhas têm essas divisórias e elas saem. Eu posso tirar para deixar sem. Isso, colocar... Aham. A do meio também sai. As três saem. Para colocar a minha gaveta. Os tamanhos, entendeu? Então só dá para botar nas primeiras. E aí as de baixo são assim, ó. São desse tamanho. E toda assim, corrediça. Para poder travar na hora que puxa aqui, ó. Mas ela também tem a opção sem. Mas eu prefiro com, gente. Que é bem mais prático. Isso. Você consegue puxar. E ela vem com o banquinho também, gente. Os pegadorzinho de florzinha. E o banquinho também vem esse. Rosinha com branco de florzinha. Muito fofinho, né? Aí agora... Agora a gente vai lá... A gente vai comprar as outras lâmpadas. Porque a gente não achou amarela. Então a gente vai ter que voltar lá pegar as brancas. Mas, gente. Olha. Fala sério. Olha essa iluminação. Muito top, né? Muito, muito bom. A gente já começou a organizar aqui. E, gente. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O que a gente fez. Como essa divisória aqui sai. Como ela sai. O que acontece? Para não ficar manchado. Enquanto eu não comprar papel contate. Eu coloquei papel de folha sulfite. Fiz a medida certinha. E coloquei. Para não cair nenhum produto e manchar ela. A dica que eu dou. E eu vou mostrar para vocês. Como que ela está agora. Com a gente usando. Colocando as nossas coisinhas. Gente. Olha que coisa mais fofa. A gente comprou esse giratório. Para colocar algumas coisas nossas. Produtinhos. Olha que fofinho, gente. As maquiagens. Aqui é tudo. Tem tudo separadinho. Aqui também a gente decidiu colocar. As joias, né? As bijux. Os perfumes. Os perfumes. Aqui em cima. Os pincelzinhos. Gente. Sério. Ela tem um tamanho. Ela não tem um tamanho muito grande. Mas o tamanho dela para a gente foi necessário, né amor? Exatamente. E o banquinho, gente. É super confortável. Ele é bem confortável. Bem seguro. Ah. Tem um detalhe, gente. Lembra que ela veio com o pegador de flor? E eu falei para vocês que eu ia mudar? Eu mudei. O que vocês acharam? Ah, eu achei lindo. Ficou fofinho, né? Ficou lindo demais. Achei fofinho demais. Só que tem um detalhe. Faltou um, gente. Porque são 11 gavetas e ele só vinha com 10. Mas ficou lindo, né? A gente não se atentou com isso, né? Aham. Mas a gente amou. Mostra a luz. Ah, sim. Vamos ligar a luz de novo para vocês verem. A gente, ó, veio sem as lâmpadas, veio sem as lâmpadas e a gente comprou as lâmpadas e colocou, gente. Olha isso, gente. Olha a força. Olha que coisa mais linda. Olha o charme que dá na penteadeira com essas lâmpadas. Aham. Isso é real, gente. Ficou lindo demais, né? Ficam com esses detalhes. E cabe muita coisa. Sério. Gente, como eu falei, o tamanho é um tamanho que não é tão grande. Mas, sério, para nós duas foi o necessário. E é linda demais, demais, demais. Olha isso, gente. É muito linda. Linda demais. A gente amou. Amamos demais. Nossa, que imagem linda. E é isso, pipoquinhas. Vocês gostaram do vídeo? Gente, vocês viram que linda a penteadeira. E, ó, sério, vale muito a pena. Gizinha, a gente amou demais. A gente amou demais, Gizinha. E vou te falar para vocês, quem ficou interessado numa penteadeira parecida e igual, tem lá no Mercado Livre, gente. Exatamente, gente. Vai muito a pena pesquisar. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa com vocês. Essas coisas que estão na penteadeira, estavam tudo no nosso guarda-roupa ocupando espaço. Aham. E hoje a gente botou tudo na penteadeira, né, amor? E deu uma grande diferença, viu, gente? Não, incrível. É maravilhoso. Sem contar que quem gosta de se maquiar, então, nó, é muito prático. É muito bom, né, vida? Aham, a gente amou demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. A gente ama muito vocês. Tchau. Tchau. Tchau.